Nesta ronda policial, ladrões roubam motocicleta e empreendem fuga, mas foram presos pela polícia militar. Eles, um de 19 e outro de 21 anos, durante aproximadamente 15 minutos, passando por diversas ruas em alta velocidade, só foram parar no Jardim Brasil, eis que haviam saído lá do Santa Júlia. Na noite desta terça-feira, uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento do cotidiano. Foi acionada via Copom, dizendo a informação que havia ocorrido um roubo praticado por dois indivíduos, sendo um negro magro e trajava uma blusa azul no bairro de Santa Júlia. Exatamente no citado bairro, os militares avistaram dois rapazes, sendo que um deles tinha as mesmas características do anunciado pela central, razão pela qual os policiais decidiram abordá-los. Porém, apesar de emitirem sinais luminosos e sonoros, os dois ocupantes da moto não atenderam a solicitação dos militares para que parassem o veículo. Pior, empreenderam fuga. Ambos estavam sem documentos, e o veículo tinha a numeração do chassi raspada. Tudo isso pôde ser checado após, por mais de 15 minutos de fuga, passando por ruas estreitas e muitíssimo movimentadas, quando finalmente, já no Jardim Brasil, no interior de uma mata, eles foram presos. Sem lenço, sem documento, levados ao plantão policial. Eles falaram que estavam indo lá para o Hortenses, comprar drogas, e que a motocicleta, um deles, havia conseguido de um amigo, que, por sua vez, havia comprado em um leilão. O delegado ratificou voz e prisão, e os dois ficaram à disposição da justiça e a motocicleta devolvida ao seu proprietário no Santa Júlia. Homem entra em ônibus no centro de Biracicaba e mata três pessoas afacadas. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante, por volta às 15 horas desta terça-feira, após matar afacadas três pessoas dentro do ônibus da linha Vila Sônia, no centro de Biracicaba. Segundo a Polícia Militar, não houve motivação. O tenente Algarra comentou que o indivíduo não teve motivação para praticar o crime. Ele adentrou o ônibus da linha Vila Sônia, ainda dentro do terminal de integração. Durante o trajeto, veio a desferir facadas em seis pessoas. Segundo o tenente, o indivíduo não fez nenhuma ameaça e a ação foi rápida. Uma viatura da Polícia Militar estava parada na esquina da Avenida Armando Salles com a Rua 15 de Novembro, quando foi solicitada por populares que pediram socorro, comentou o tenente Algarra. A Polícia Militar foi até o local e abordou o indivíduo na Avenida Armando Salles, quase no cruzamento com a Rua São José. A passageira Tainara Gonçalves conta como foi o incidente. O ônibus estava no terminal de integração e tudo tranquilo, aparentemente. Ele entrou e sentou na parte do fundo. E durante o percurso, ele falou que todo mundo que estava dentro do ônibus ia morrer e começou a atacar as pessoas, conta Tainara. Marcos André dos Santos, outro passageiro do ônibus, disse que conseguiu ajudar várias pessoas a sair do veículo. O pessoal entrou em pânico e começou a correr. Foi aí que eu comecei a ajudar algumas pessoas, principalmente as que estavam encurraladas, senão ele teria matado mais gente, contou Marcos André dos Santos. Até as 17 horas desta terça-feira, três pessoas já haviam falecido em decorrer a islação, sendo duas mulheres e um homem. Já três pessoas foram socorridas e feridas em estado grave. Uma até que estava mais ou menos estável. Brassicabe, hein? Segundo o tenente Algarro, o indivíduo 52 é morador de Brassicabe e não possui passagens. O tenente disse, ele estava bastante ordenado, mas aparentemente não deve ser por droga, até porque ele estava bem calmo durante a abordagem e não chegou a avançar contra as equipes, finalizou o tenente Algarro. Faca foi encontrada dentro do ônibus e passará por perícia. Nós queremos agradecer as informações do jornal de Piracicaba. Carreta carregada com bobina de aço tomba na Washington Wiss. Chapa desprendeu e caiu em ponto de leão. No mesmo local, Uno acerta a traseira de palha e o motorista fica ferido. Dois acidentes em um mesmo local marcaram o início desta manhã de terça-feira, o quilômetro 231 da rodovia Washington Wiss, SP-310, sentido capital e interior. O primeiro foi quando uma carreta carregada com bobina de aço de 24 toneladas tombou em uma curva por volta das 5h30. Caminhoneiro perdeu o controle do pesado veículo, que ficou desgovernado. Atingiu o guarda-rei e danificou as laterais da pista de enrolamento. O veículo vinha do Rio de Janeiro e seguia para Cosmorama. Após tombar, a bobina desprendeu e rolou pela rotatória. Por sorte, o pesado material não atingiu ninguém e estacionou próximo ao pontilhão, em um gramado, que dá acesso ao conjunto residencial Maria Estela Faga. Devido a este primeiro acidente, o trânsito ficou lento e, minutos depois, o motorista de 45 anos de um UNO, por motivos ignorados, atingiu com violência traseira de um palio, que foi parar no canteiro central da rodovia. Por pouco, uma viatura da polícia rodoviária não foi atingida. Aí seria três em um. Motorista do UNO, com ferimentos, foi socorrido por socorristas da unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia para Santa Casa para atendimento médico. Além da polícia rodoviária, uma unidade de resgate do Cobro Bombeiros também atendeu a ocorrência. Colaborou conosco, nós agradecemos, São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tchau.